Música Namastê pessoal, deixa eu fazer uma pergunta sincera aqui pra vocês. Você que gosta de ufologia, que ama pesquisar sobre esses assuntos, estudar sobre seres extraterrestres e tudo mais, já viu por acaso algum filme que não seja aquele clichê de sempre? Onde os ETs são seres invasores, que vêm pra terra pra destruir tudo, escravizar a humanidade, roubar recursos. Já viu? Eu tenho certeza que não. Nunca nem vi não. Até porque existem poucos, pouquíssimos. A gente que estuda isso há mais tempo sabe que na verdade os ETs são seres espirituais, né? Vindo de outras densidades. Não necessariamente do plano físico de outros planetas. Inclusive já tem muitos vídeos sobre isso aqui que eu recomendo. O fato é que dá pra contar nos dedos, literalmente, os filmes que retratam os ETs de forma pacífica e tranquila. E é menor ainda o número de filmes que o façam de forma atrelada à espiritualidade. Então por isso eu separei aqui uma lista com sete filmes. Nesse sentido. E eu vou estar indicando aqui pra vocês. Antes, eu só queria deixar aqui, como sempre, a minha gratidão aos apoiadores do canal, que ajudam a manter esse trabalho. Gratidão a todos vocês. Quem quiser contribuir com alguma coisa, na descrição aí tem várias opções onde vocês podem ajudar o canal, fazer doações. Ou vocês podem optar por serem membros do clube de canais. Onde por apenas R$ 2,99, vocês ajudam o canal a se manter, continuar sempre evoluindo, melhorando e ainda recebem benefícios em troca. Então cogitem aí, pensem na ideia. E vamos lá. Começando essa lista de filmes aqui por... Capax. Esse filme aqui, quem nunca viu, já deve ter ouvido falar, pelo menos. Ele conta a história de um homem que se chama Proth. Que está internado num hospício por dizer ser um extraterrestre de um planeta chamado Capax. Daí o nome. Lá nesse hospício tem um psiquiatra que está tentando provar a todo custo que ele sofre de um transtorno de personalidade. Mas à medida que esse médico vai convivendo com ele e ouvindo tudo sobre o planeta Capax, de onde ele diz que vem, ele vai cada vez mais ficando na dúvida. O Proth faz cálculos matemáticos precisos que nem os maiores cientistas da Terra conseguem fazer. Fica subentendido, já desde o começo do filme, que o Proth, na verdade, está ali apenas em consciência. Projetando, de alguma forma, usando o corpo daquele homem ali, que é interpretado pelo Kevin Spacey. Devido a algo que aconteceu com esse homem, e aí vocês têm que assistir para descobrir o que é, né? Mas sabe, então essa questão da consciência, além de umas reflexões filosóficas que esse ET faz, é que dá esse ar espiritualista para o filme. A presença. O filme mostra um jovem que sai para fazer trilha e vê uma nave e um ET bem na frente dele, e consegue fazer uma filmagem dele e posta na internet, para provar essa história. Mas acaba que ninguém acredita nele, todo mundo acha que é fake, é montagem. Ele então passa a buscar outros contatados, porque ele sabe que só quem já viveu algo parecido vai acreditar. Nisso, os homens de preto acabam indo atrás dele para tentar silenciá-lo. E aí, nessa jornada, ele descobre várias coisas e um jeito de contatar esses ETs para que eles voltem. E eu não vou entrar em detalhes, obviamente, para não dar spoilers nem nada, né? Mas esses ETs são pacíficos, isso já fica meio claro desde o começo do filme. E esses ETs têm interesses espirituais. Por isso, eu recomendo. Existem mais filmes com esse nome, tá? A Presença. Se eu não me engano, de terror, suspense, sei lá, mas não confundam. É só ver a sinopse do filme, a capa no streaming, que tá tudo certo. Ele tem no Prime Video. E a qualidade gráfica desse filme, cara, é sensacional. Você tá vendo a nave ali no filme e parece que ela tá aparecendo na sua frente. E tão realista que é. Primeira chegada. Alex é uma estudante do ensino médio que começa a desenvolver estranhas habilidades após se deparar com luzes misteriosas. Basicamente, ela é abduzita, mas não se lembra disso. Apenas das luzes. E graças a isso, uma organização secreta do governo começa a perseguir ela e ela foge junto com um amigo. E aí tem toda a trama, fica esse mistério em torno dos ETs, enfim. E esse é mais um filme que não mostra os ETs como invasores ou interesseiros. E essa questão das habilidades paranormais desenvolvidas é uma coisa comum após abduções, né? Se você pega relatos, aí estuda casos. Inclusive, eu já tenho um vídeo inteiro sobre isso aqui no canal que eu recomendo muito que vejam. É um vídeo muito bom, assim, que eu fiz. Ficou sensacional, mas infelizmente tem poucas views, né? Então, aproveitando pra divulgar ele. Que eu vou deixar no card que vai aparecer aqui em cima. Vocês vão lá depois e... Dá uma olhada que eu garanto que é sensacional. Não confundam com o anterior, tá? Aquele é a primeira chegada. Esse aqui é a segunda. Não, tô brincando. Esse é só a chegada. E é difícil confundir porque esse filme aqui é mais conhecido, ele é bem famosinho, então talvez muitos de vocês até já tenham assistido. Nele, várias naves pousam na Terra em diferentes pontos, diferentes países. E os militares procuram linguistas famosos ao redor do mundo pra tentar estabelecer uma comunicação com esses seres. Que já constataram que eram pacíficos, né? Mas com aquela coisa de cautela, né? De militarismo, de politicagem, prontos pra qualquer possível ataque. No meio do processo, alguns governos tentam sabotar a operação, em especial os chineses. Pra dizer que foram atacados e aí revidarem, né? Nada muito diferente do que aconteceria na realidade. Mas enfim, isso é uma coisa mais secundária no filme. Mas então, e aí, esses linguistas tentam traduzir alguns símbolos e sinais que são a forma desse povo se comunicar. E saber o que eles querem, se representam uma ameaça ou não. O filme lembra um pouco o Interestelar, pra quem gosta. E é possível perceber de forma sutil coisas sobre os arquivos acásticos ali, por exemplo, né? O filme mexe com essa coisa de tempo. É bastante focado nisso. Eu só não gostei muito da retratação dos ETs, que é... Uma aparência cheia de tentáculos, assim, sabe? Uns monstros mesmo, que é bem coisa de desenho animado. Mas isso é só um detalhe bem secundário mesmo. A mensagem é que é o principal, né? Então, bom, antes de falar sobre o próximo, eu só queria pedir pra que deixem o like aí no vídeo, porque isso é importantíssimo pra entrega desse vídeo e o crescimento do canal como um todo, né? Então, ajudem aí que não custa nada, são um cliquezinho e vamos lá. Presságio. O filme começa em 1959, quando um grupo de alunos fazem desenhos sobre como imaginam que o futuro seria, pra colocarem numa cápsula do tempo, que vai ser aberta dali a 50 anos. Nisso, uma menina, ao invés de desenhar, só coloca um monte de números aleatórios, assim, na folha, sabe? A folha inteirinha fica parecendo uma carta. E esses números foram ditos por pessoas que ela não consegue ver, só ouvir. Aí passa os 50 anos e a cápsula é aberta. E o menino pega esses números e o pai dele, interpretado pelo Nicolas Cage, acaba percebendo com o tempo que esses números não são números aleatórios, na verdade. Eles representam datas, horários e coordenadas de tragédias ocorridas nos últimos 50 anos. E ainda tem três catástrofes que ainda não aconteceram. E aí o filme gira em torno dele descobrir, né? O que vai acontecer aí de tragédia, saber mais sobre isso. E acaba aparecendo mais sobre aqueles que a menina de 50 anos antes falava sobre quem ela ouvia. Sem dar muitos detalhes aqui pra não spoiler nem nada, mas esse filme traz umas mensagens bem reflexivas. E esses seres são retratados meio como anjos, meio como espíritos, meio como ETs. Que pra gente que estuda sobre o assunto sabe que é tudo a mesma coisa, né? Então, esse filme tem um ar meio bíblico, né? Tem hora que os ETs lembram passagens que dizem que falam de abduções, como da carruagem de fogo e tal. Ele tem um ar também meio de suspense, meio apocalíptico e meio espiritual, ufológico, tudo ao mesmo tempo. Então, é sensacional esse filme. A primeira vez que eu assisti ele foi no lançamento, né? Mas, na época, eu não era muito estudioso desses assuntos, então eu não peguei várias mensagens que, hoje, eu sei que estão contidas ali. Na época, eu vi apenas como um entretenimento. Um amigo meu falou pra mim desse filme, eu fui correndo comprar. Turista Espacial. Esse filme aqui não é uma superprodução, com efeitos especiais incríveis e tudo mais. Na verdade, aparenta ser uma coisa mais teatral mesmo, simplesinho, com um ar de comédia. É uma comédia até meio nonsense em alguns pontos. Mesmo assim, eu achei que ele merecia uma posição aqui nessa lista, que ele era digno disso. Porque o que mais vale é a mensagem, né? Não estamos aqui só pra se entreter, nem tampouco a gente é crítico de cinema pra ficar avaliando isso, sabe? Então... Bom, o filme mostra uma raça de seres avançados em outro planeta, que vivem 250 anos, convivem em perfeita harmonia com a natureza, são dotados de poderes telepáticos, e vivem numa sociedade onde noções como de autoridade e hierarquia não existem mais. De tempos em tempos, eles fazem excursões pra outros planetas, seja simplesmente pra estudá-los ou pra auxiliá-los no processo evolutivo. Mas ninguém mais quer ser voluntário pra ir pra Terra. Faz 200 anos que ninguém quer visitar a Terra. Eles dizem que não suportam a mania dos terráqueos em não querer evoluir. Até que uma mulher decide vir, por razões pessoais, né? Porque ela descobriu que é uma mestiça, filha de uma mãe terráquea, quando o pai dela esteve na Terra muito tempo atrás. O filme descreve o impacto cultural dessa ET ao chegar na Terra, em meio ao caos da cidade grande. Ela vai pra Paris ver congestionamento, poluição. Isso é contado de uma forma bem humorada. E esse filme tem bastante influência do gnosticismo. A personagem principal é baseada no mito de Sofia, que cai no mundo material. E depois consegue retornar ao pleroma, que na filosofia gnóstica é a totalidade. E ela observa a humanidade, tentando ajudá-la a alcançar a gnose, ou seja, a iluminação. E por fim, mas não menos importante, né? Childhood's End ou O Fim da Infância Esse aqui, na verdade, não é um filme. Ele é uma minissérie com três episódios. Só que cada um tem uma duração, mais ou menos, de um filme, uma hora e meia, por aí, tal como se fosse uma trilogia de filmes. Ele lembra bastante aquele dinotopia que passava no SBT, sabe? Eu me refiro nessa questão do formato, de ser dividido em três partes, obviamente que não no tema, aliás, essa série também foi baseada num livro de mesmo nome. Aqui, vários ETs chegam na Terra para iniciar uma era de paz, acabar com os crimes, guerras, fomes, tudo de ruim. Semelhante ao que dizem que vai ser a transição planetária e a Era da Luz. Com o tempo, os governos, os bilionários e pessoas cujos lucros dependem do mundo ser caótico, mostram certa resistência a essa mudança. E tentam, via mídia e tudo mais, pintar eles como vilões, invasores. E até os religiosos começam a pregar contra, falando que é o Satanás, o anticristo. Cara, esse é um retrato perfeito, perfeito, de como vai ser quando esse contato acontecer na vida real. Como os religiosos e os poderosos vão agir. Tanto é que eu já indiquei esse filme, essa série, no caso, em outros vídeos meus. Mas aqui, especificamente sobre esse tema, até porque não é todo mundo que vê todos os vídeos, então, aí sem entrar em detalhes, para não dar spoiler, nem nada assim, conforme vocês vão assistindo, em determinado momento, o espectador começa a questionar se realmente os religiosos não estão certos, sabe? Em alguns momentos, parece ali que os CTs têm umas atitudes meio questionáveis, aí você fica meio... com o pé atrás. Mas no final, tudo é esclarecido. E tem umas mensagens ali, envolvendo a evolução da raça, a conexão com Deus, e a efemeridade do tempo, que quem não for uma pessoa espiritualizada, não vai entender nada, vai ficar decepcionado com o final. Mas como eu estou me dirigindo justamente a esse público, eu sei que não vai ter problema com isso. Se tivesse que ranquear aqui, eu diria que essa é a melhor obra de todas, sobre o assunto. Enfim, se você sabe de algum outro que eu não falei, aí comenta para a gente saber, eu também gostaria muito de ver mais obras, mas eu só conheço essas, eu dei uma boa pesquisada, também não achei mais. Então, vocês comentando aí, ajuda não só eu, mas também qualquer um que lê os comentários, para conhecer mais. Até o próximo vídeo. Gratidão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri